Então vem com a gente, que eu sou a nossa família. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan. Eu sou a Fran. Nós somos da Pegada Verlande. Somos apaixonados por viagens, aventuras e descobertas de lugares diferentes. Através do nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram, compartilhamos nossa jornada em família. Explorando o mundo a bordo de um 4x4. Então pessoal, hoje chegou o dia de a gente mostrar a nossa casinha, que a gente fez com muito amor. Cada detalhe que a gente colocou aqui dentro foi com muito carinho, para ser um pedacinho, aquele nosso cantinho, quando a gente fecha o olho em casa, já fica pensando na próxima viagem. Vamos conhecer a nossa casinha? Então aqui é a nossa cozinha. Temos um fogão. Duas bocas. Temos uma torneira. Com água quente e fria. Tem uma lixeira. Aqui tem o porta-tempero. Coloquei um cesto para verdura. A geladeira. Bem espaçosa. Está vazia. Só tem água agora. Aqui tem o armário para mantimento. É bom que aqui na câmara a gente tem muitos armários. Aqui embaixo, então, eu guardo as louças, panelas. Aqui tem uma mesa de apoio. Aqui a gaveta dos talheres. Aqui tem mais um armário. Para mantimentos. Está meio vazio, porque nós não estamos em viagem. Aqui o painel. Aqui o painel. Controle. Aqui nos armários de cima, nós guardamos... Esses dois vão ser para as roupas da Mel. Tem roupinhas já. Aqui fica um pouco de cada coisa. do eletrônico, do baguncinha. Aqui, então, é a nossa sala de estar e jantar. Temos a mesa, nosso sofá. E esse sofá também é um sofá-cama. A gente tira a mesa, encaixa aqui. E daí, pega essa outra almofadinha aqui de baixo e vira uma cama até aqui. Vamos mostrar para o pessoal como é que faz? Vamos. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para montar a cama. É bem fácil. A gente solta aqui, olha. Vamos ver aqui. Uma manivela. Manivela o quê? É tipo uma manivela. A gente solta. Essa peça aqui, vai encaixar ela aqui. Agora, aqui vem a mágica. Aqui vem. Estruda dos Elprim. Estruda dos Elbruns. Essa parte aqui, ela dá a volta aqui. Aqui ela encaixa. E agora, um segredinho aqui, né? Com a pecinha. Um pouquinho. Encaixa aqui. Está pronta a cama. É essa peça aqui. A gente guarda ou nos armários aqui, né? Ou na túnel. Aqui a gente tem uma túnel. Depois eu vou mostrar. Então, se a pessoa não é muito grande, ela pode ir dormir com a cabeça para cá. Ou se ela é maior, dormir com a cabeça para lá. Porque aí tem mais espaço aqui, olha. Mas, já é o suficiente aqui, olha. Eu tenho um metro e oitenta e dois. Certinho, olha. Pé lá. Minha cabeça ainda não. Eu vou botar aqui, olha. Bem confortável. Dá para tirar isso aqui também? Sai, olha. Ganha mais um espaço. Ganha mais um espaço. Olha, são duas pessoas aqui, olha. Meio casal. E para desmontar, é a mesma coisa. Aqui, então, é o nosso banheiro. Temos o box. Está pegando? Está. Temos o box. Com chuveiro. Suporte para shampoo. Sabonete. Tem clara boia. Vou entrar aqui para vocês verem o tamanho. Tem lâmpada. Clara boia. Tem ventilador e exaustor. Não é, amor? Me ajuda? Isso aí. Chuveirinho aqui, tira. Pode tomar banho. Sim. Ou pode deixar fixo. Aqui é regulável. Pode ser bem alto, consegue tomar banho também. A portinha fecha. Ela fecha bem, já dá bem, né? Fecha bem. Não passa nenhuma aguinha. Aqui é alto também, ó. Então, ajuda bastante. Água quente. Aquecimento a gás. Então, fica bem quentinha. Não sei na neve agora que nós vamos. Então, vamos testar a primeira vez. Temos o nosso vaso. Então, a descarga é aqui. Aqui no chão, então, também temos os registros da caixa de água cinza e água negra. Aqui temos a pia. Torneira. E essa torneira é bem boa, que tem água quente e fria, então. Pra lavar o rosto de manhã. Aqui eu instalei um suportezinho pro sabonete líquido. Pra ele ficar preso, a gente não precisa ficar pegando sempre. Porta-papel higiênico. Nossa lixeirinha fica aqui. Aqui no banheiro também deixamos a vassoura. Tem o suporte pras toalhas. Temos um armário bem grande. Cabe bastante coisa. É, gente, ele fica meio bagunçadinho por dentro, porque o carro... Vai chacoalhando. Vai chacoalhando. Aqui também tem uma lâmpada nessa outra parte. Tem a janelinha. Tem mosquiteiro. Aqui, pessoal, então, a gente tem o nosso quadro de energia, onde tem o medidor da energia das placas solares. E também aqui, como que tá unido, né, da bateria. Aqui, então, aqui tá dizendo que tá entrando 228 volts, mas é porque o nosso inversor está ligado. Ó, no momento que eu desligo, então, não tem mais energia nas tomadas. No momento que eu ligo o inversor, ó, já vem energia. Então, agora, todas as tomadas aqui já tem energia de 228 volts. Uhum. Aqui, nessa parte, a gente fez a instalação do nosso aquecedor a diesel. Esse local de instalação do bocal de saída do aquecedor. A temperatura nessa parte aqui sai a 80, 90 graus, tá? E direcionamos ele pra que este ar venha pra cá, pra essa parte aqui. E aqui é a nossa caixa d'água. Então, vai fazer com que essa água não congele em baixas temperaturas. Vou mostrar pra vocês, então, o nosso quarto. Vou mostrar pra vocês, então, o nosso quarto. Temos uma televisão que vira pra sala também. Isso aí, ó. Dá pra assistir tanto no quarto, quanto na sala. Vamos ligar aqui, então. Tcharam! Aqui, então, é a nossa cama. Tem 1,40 de largura por 1,90 de comprimento. Temos 3 armários. Este, este, um pequenininho aqui. E uma tomadinha e uma 12 volts. Deixa eu mandar bagunça, né? Ah, e tem a bagunça também. Não. Temos um climatizador. Temos 2 lâmpadas. Uma aqui. E outra ali. E outra aqui. Temos a janelinha também, com mosqueteiro e blecal. Ah, tem um porta-trefa aqui em cima. Então, aqui o nosso climatizador. Ele é bem forte. Não passamos nenhum calor com ele ainda, né? Viajamos mais no frio aqui. Mas não passamos calor ainda. Usando um climatizador. Então, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar uma perguntinha que eu respondo pra você. O veículo que a gente tem hoje é uma Ford Ranger. Modelo Limited. Ano 2021. O motor dela é 3.2. É uma caminheta muito forte e aguentou bem a camper. O modelo da nossa camper é uma do Aron superfície. Hoje, ela é uma das maiores que tem no mercado brasileiro. A nossa camper do Aron, ela vem com placa solar, antena, climatizador. Instalamos um inversor e também um aquecedor a diesel. Uma dúvida comum, entre todas as pessoas que não conhecem esse tipo de equipamento, é como a gente faz pra retirar ele do carro. Ele é bem simples. É um processo que a gente leva mais ou menos uns 15 minutos pra fazer a desacopagem do carro. Se você quiser ver, a gente tem um videozinho no Instagram mostrando esse passo a passo, como eu faço desde quando o carro tá todo montado, com capota marítima. Todo esse passo a passo eu tenho um video no Instagram. Segue nós no Instagram lá e você vai ver esse video. Como eu faço pra tirar ele vai ver que é super simples. Segue a gente lá no Instagram, arroba pegada verlan. Aqui então temos a atulha. Essa aqui é a maior que a gente tem no carro. Aqui a gente consegue guardar mais coisas dentro. Vou mostrar pra vocês. Aqui então do lado direito fica a turbina do aquecedor. Então esse é o tanque de combustível dele, onde cabe 9 litros de diesel. E aquela mangueirinha lá então é a parte da ligação que alimenta o aquecedor. A bomba do diesel. Aqui a gente aproveita pra guardar outros utensílios. É, baldinho, churrasqueira, aqui das sapatas, os pés das sapatas da camper pra gente poder retirar ela. Algumas chaves, cadeira, ou enfim, o que couber aqui dentro. Isso aqui vai cheio de ponte. Aqui na parte traseira, a gente fez a instalação dessa escada. Pra fazer o acesso ao teto da camper. Pra gente acessar um novo baú que a gente vai fazer agora. E muito pra instalação de uma placa solar de 450 watts. Temos também um empoldo. Só que ele é muito bom, muito útil. Bem fácil de abrir. Só daqui, ó. Aqui, ó. Bem simples, já tá montado. Já estamos na sombra. Aqui na parte externa, a gente conta com duas lâmpadas, 12 volts. E a noite fica muito bom. Ilumina super bem. Deste lado cá, a gente conta então com um aquecedor de passagem. Esquenta então a água pra gente tomar o banho. Pra utilizar também na torneira da pia. Todas as torneiras da camper são com água quente. Inclusive, esse chuveirinho externo que a gente tem aqui. Esse chuveirinho externo, ele também é quente e frio. Onde a gente tem aqui, a possibilidade de estar fazendo a regulagem dele. Entrada de água, onde abastece a nossa caixa de água, que é de 130 litros. Nesta tulha, é onde fica armazenado o botijão de gás. Ele é um modelo P5. A gente recentemente fez a instalação de um, não sei como é que se chama, manômetro. Pra a gente ver a quantidade de pressão que tem o gás. Pra a gente saber se está perto de acabar. E aqui a gente usa esse espaço a mais pra também estar carregando. E aqui agora a gente tem água. E outras coisas mais que a gente precisa carregar pra viagens mais longas. Então, nesse ponto aqui, é onde é feito o abastecimento da água do climatizador. Outra dúvida comum que o pessoal tem, é como é que é feita a fixação da camper com um carro. Ela é feita através de quatro ganchos. Ficam posicionados dois na frente, nessa região aqui. Onde o parafuso entra e eu aperto e tipo dentro dessa tulha. E o outro, o outro é este gancho aqui. Que aí a gente aperta e ele fica preso aqui. Um de cada lado. O gancho do lado de lá, da frente, só ele é diferente. É o único que eu tenho que acessar ele por dentro do carro. Por dentro de um armário. Mas com duas pessoas é fácil de fazer. Isso pra fazer a instalação da camper. Pra fazer a remoção da camper, uma pessoa consegue fazer sozinha. Então esse foi o tour da nossa camper. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva em nosso canal. Acompanhe nossos próximos vídeos da nossa expedição para Ushuaia. Vai ter muita aventura. Muita neve. E a gente está com uma expectativa bem grande. Vai ser um baita passeio. Se você não gostou, deixe seu like, por favor, deixe o canal. Não, faz só. Se você ficou com alguma dúvida, mande mensagem. Deixe mensagem nos comentários. Que a gente vai responder pra vocês com o maior prazer. Não se esqueça. Dia 7 de julho, começa a nossa expedição rumo a Ushuaia. Se nos siga no Instagram para acompanhar essa aventura em tempo real.